Me conta, vem cá Por que você cortou o cabelo? Eu não sei, eu corto o seu burro Por que? Olha só Eu sou burro, né? Eu sou um burro Quem falou pra você que você é burro? Mas eu sou um burro, eu não sei de nada Ué, o que que tem você ser burro e você cortar o cabelo? Todo mundo que é burro corta o cabelo Hã? É, agora acontece que eu vou contar pra minha mãe O Natan, levanta Levanta Para de graça Levanta Levanta Olha só, cheio de cabelo no chão Para de graça Levanta Levanta Levanta, eu vou ligar pra minha mãe se você não levantar Tô falando sério, cara Meu coração vai acelerar Meu coração vai bater forte Eu vou bater um impacto no coração Tô falando sério Olha aqui, ó Para, garoto Tô falando sério Se tu contar eu vou bater um impacto no coração Tô falando sério Tô falando sério, né? Se tu contar Cata 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 esses cabelos do chão Se tu contar já era pra mim Tá Já era pra mim, meu amor Mas tu vai Pega esses cabelos, joga no lixo Não tô de brincadeira Nem eu Nem eu tô de brincadeira Tô há mais de uma hora mandando você fazer o dever Você não faz Você pega e corta o cabelo Mas eu sou um burro, né? Eu sou um burro Tá, tá, tá Vem, lava a cara Se tu contar pra minha mãe Você me faz Eu vou fazer o seu amor Que verdade, tá? Tá, tá Tá, tá bom Acho que quando ela chegar você vai ver Para Eu não vou contar Eu não vou contar Para de fazer isso Vai limpar essa cara e vai fazer o dever Tá Tá Tá, tá bom Tá, fica aí que eu vou fazer o meu trabalho da escola